Tem engravidor programado? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? E a verdade é que não importa. Independente de foi programado ou não foi programado, já chegou, tá aí a missão. E o que você pode fazer é ter os melhores nove meses da sua vida e se preparar pra ela com muita alegria, com muito amor, com muita dedicação, né? Só que muitas vezes, quando a gente acha que aceitou a gravidez, o que muita gestante não sabe é que ela aceitou o que ela acredita ser a gravidez. E a gravidez é muito mais do que só um bebezinho lindo, maravilhoso e tudo bom. A gravidez encontra muitos e muitos desafios. A aceitação da gravidez vem em você aceitar toda a transformação que vai acontecer agora, nesse momento, no seu corpo, na sua mente, no seu relacionamento, no seu lar, nas suas finanças. E isso é extremamente importante pra você se sentir plena e preparada quando esse bebezinho chegar. Então, a próxima vez que alguém te fazer essa pergunta, eu espero que você dê um lindo sorriso e responda. O importante é que eu aceitei.